Para que isso comece a acontecer. Não é só esperar que o outro, a gente em geral está esperando que o outro mude, que o outro faça, né? Eu acho que falar e ouvir também é uma coisa que a gente precisa treinar. Eu acho que é uma coisa legal para a gente treinar em 2011. Ouvir é uma escuta profunda do outro. Porque quando a gente está escutando o que o outro está falando, a gente já está se preparando para responder. A gente não está, na verdade, escutando as necessidades daquela pessoa, escutando o sentimento daquela pessoa. A gente já está pensando, eu sei que ela vai falar isso e vai responder aquilo. Ou me irrita, eu não concordo, a gente não se abre para escutar. Porque o outro também sente medo, também sente vergonha, também fica irritado, também tem mágoa, também tem ciúme. O outro tem tudo aquilo que a gente tem. E a gente não para para escutar abertamente, né? Para ver o que vem de lá, antes da gente ficar nessa defensiva. A gente precisa também fazer o exercício de não julgar. A gente julga o tempo todo. As pessoas, a gente mesmo. A gente tem que fazer esse grande exercício de não julgar. Observar. O que eu gosto, o que eu não gosto, naquilo que está acontecendo naquele momento com a gente. E tentar tirar disso o julgamento. Porque é muito fácil a gente julgar o outro. A gente julga de acordo com os valores, o preconceito que a gente tem. A gente não é isso aí, existe uma diferença entre juízo de valor, que são aqueles valores que a gente estava falando, que a gente tem que ver o que é importante mesmo na nossa vida. E o preconceito, né? Aquela moralidade, aquela falsa moralidade. Porque o outro é mal ou é bom? Porque o outro é isso ou é aquilo? Isso impede que a gente escute, que a gente fale com o coração, que a gente se entregue para as pessoas com o coração. Olha o exemplo disso. Se uma pessoa, se a sua esposa ou seu marido, quer mais atenção do que você dá. Ele é carente, é dependente. Agora, se você quer mais atenção de alguém, o outro é frio, é isso, é aquilo. Se você tem um colega que se preocupa com todos os detalhes do mundo, na escolha, aquele cara é um saco. Tudo é cri-cri, é detalhista, é burocrata, não está ligado na essência. Agora, se é você que se liga nos detalhes das coisas, o outro é um bagunçado, desorganizado. É assim que a gente vê a vida. De acordo com aquilo que a gente, com as nossas necessidades, porque a gente aprendeu isso. Que o nosso interesse pessoal tem que estar acima de tudo. A gente aprendeu isso em muitas encarnações. Só que não é isso que Jesus vem ensinar. Não é essa luta, né, para ser o melhor, nesse sentido, que a gente deve encarar. É outro tipo de batalha que a gente tem que fazer. É uma batalha para perceber isso, o quanto a gente julga os outros. Quando vem um aluno falar com a professora, esse cara não quer nada. Então você já fechou o ouvido, você já vai escutar alguma coisa que ele vai dizer que não foi ele. Eu tenho visto muito isso acontecer, por exemplo, crianças imperativas. Mesmo que não foi a criança que fez, é a criança que fez. Mas só pode ser, ninguém nem para para escutar, acha que é mentira. Aquele que foi eleito na turma para ser o bagunçê, o culpado de tudo, ele vai ser sempre o culpado de tudo. Ninguém para para escutar a criança. Ninguém para para escutar a gente. A gente não quer ser ouvido. Dizer que está com medo, que está sentindo isso ou aquilo, porque a gente não para para escutar o outro. Então isso eu acho que é o maior exercício que a gente pode fazer nesse novo ano, que é apenas o calendário nosso, é um calendário que é nosso, do mundo, mas é uma oportunidade. Todas essas datas aí que os homens colocaram são oportunidades, são chamadas. É mais um momento que a gente é chamado para tentar fazer alguma coisa diferente. E esse, trabalhar isso, não o julgamento do outro e da gente. Sabe, observar as necessidades reais enquanto ser humano, em qualquer atitude que a gente tenha ou que o outro tem. E a gente não aprender a se responsabilizar pelos nossos atos. Terceira coisa, olha, três coisinhas básicas, né? Mas acho que vale a pena investir nisso. E a outra é não se comparar com os outros. Foi feito um teste, uma pesquisa nos Estados Unidos, onde as pessoas, elas olhavam aquele, uma foto de uma mulher, que é o corpo perfeito e a mulher ideal do mundo que a gente vive. E de um homem também assim. E depois a pessoa tinha que se comparar com aquela foto. O que é que vocês acham que aconteceu? Pessoas deprimidas, porque aquilo ali é um ser que não existe, né? Como a gente vê nas lojas, o tamanho único é desse tamanho. É P, P, sei lá que tamanho é aquilo. Ninguém cabe naquilo, a gente não cabe na forma das pessoas. Nós somos seres únicos. Aí você sai o quê? Triste, frustrado, você acha uma baleia, acha que nada te cabe, que você tem que vestir um bujão, aquele espanto de bujão de gás e sai na rua, porque você não acha. Mas as pessoas são assim, as pessoas de verdade são assim, porque aquelas fotos são cheias de Photoshop, não tem celulite, não tem nada, né? A gente se deprime quando a gente se compara com os outros. A gente se deprime quando a gente se compara com esses carrões, esses high looks, sei lá, aqueles negócios que os outros têm, né? Aquelas casas, a gente vê os famosos em caras, né? Aquele réveillon, né? Aquelas coisas que você fica falando, meu Deus, deve ser muito bom ser rico, né? Aí a gente esquece que aqui tem, né? Um capítulo que fala, a riqueza é uma das provas mais difíceis. Se a gente olhar só daqui onde a gente está, lógico que eles têm um vidão, né? Agora, se a gente olhar na perspectiva da eternidade, de onde nós estamos indo, será que eles têm um vidão? Eu prefiro não ter essa oportunidade toda, porque eu não sei o que eu faria com isso tudo, né? Será que eu ia querer ir para Miami, ia querer viajar por aí, para Cancun, ia esquecer das pessoas? Não sei. Não foi meu teste dessa vez, esse, né? Não foi essa minha prova. Ainda bem que eu estou tendo a oportunidade de olhar para os lados, olhar para os outros, querer que todo mundo esteja bem, né? Então, eu penso que a gente pode tentar, sabe? Tentar investir nessas coisas que eu falei. São coisas que vai falar, mas está maluca, né? Porque isso aí é quase que se jogar, rasgar tudo que tem e fazer outro. Não é não. Se a gente pensa que tem a consciência de Deus dentro da gente, somos todos irmãos, somos todos criados iguais, vamos chegar à perfeição que nos é possível chegar. estamos só uns num espaço mais rápido, outro num passo menor, né? O que eu preciso, ele precisa, ela precisa, todo mundo aqui precisa, ser amado, ser ouvido, ser compreendido, não se sentir magoado e ofendido. É muito fácil a gente se sentir pobre, coitado das situações, quando a gente se fecha para olhar o que a gente realmente está fazendo, como a gente está ouvindo estar no mundo com o outro, quando a gente se acovarda diante das situações. Então a gente se fecha e se isola, sabe? A gente aprendeu isso, se isola e se acha um pobre, coitado, vítima das circunstâncias, um ser horrível que precisa se esconder, se compara até à animalidade. E a gente não, é a nossa humanidade que está em jogo, não tem nada de animal nisso. Até porque os animais seguem os seus instintos, né? A gente também bota neles uma selvageria, que em alguns ela é inata, porque é extinto de sobrevivência, mas eles não têm maldade. Então a gente, nós estamos em busca da nossa humanidade. A gente tem que parar de agir, como se não fôssemos fraternos, irmãos, iguais, como a minha necessidade não fosse a mesma da Valéria. A necessidade da gente enquanto ser humano é a mesma, de homens, mulheres, crianças, velhos. As necessidades humanas são a mesma. Vamos botar as nossas necessidades na base do que a gente faz e como a gente age. Não vamos vir ao centro só para escutar uma coisa bonita e ir embora para casa achando lindo o que eu estudei. Não é lindo, isso tudo é lindo, maravilhoso, o amor é lindo, o espiritismo é lindo. É lindo. Se a gente vê que é uma ferramenta poderosa para a gente chegar onde a gente realmente quer. Eu acho que era isso que eu queria passar para vocês. Estou até pensando que se tem mais alguma coisa, sabe? É isso, o mundo que a gente quer é o mundo que a gente tem que fazer acontecer. aqui, agora, hoje. Independente de Dilma, de Lula, seja lá de quem for. É o mundo que eu quero, é o mundo que eu faço. É a maneira como eu olho para o outro. Então, 2011, de muitas lutas para a gente, mas de muita paz, dessa paz verdadeira e que vai fazendo a gente se tornar forte, sabe? Que vai fazendo a gente se tornar maior. Maior nesse sentido. Alegre, sabe? A gente começa a ficar leve, alegre. Não se preocupa tanto. Se eu confio em Deus, se eu confio, se eu me entrego na vontade desse Deus superior, desse Deus perfeito, eu não tenho o que temer. Ele não quer. Eu vou caminhar com os meus passos, vou fazer a minha parte, vou dar umas cabeçadas aqui, outras ali, mas meu caminho é lá, é na perfeição que eu vou chegar. E eu vou tranquila, sereno. Nosso caminhar deve ser sereno. Não importa o que aconteça, em que circunstâncias eu esteja envolvida, eu tenho que buscar serenidade para superar, gostar de mim, acreditar que eu sou boa, que eu tenho o bem, que o belo está dentro de mim. E cultivar e explorar isso. A beleza. Então é uma saudação que eu faço hoje, nesse ano, a beleza. Vamos olhar a beleza do planeta que a gente vive. Em vez de olhar tanto lixo, vamos olhar a beleza. Vamos olhar o que a natureza está aí para nos ensinar todos os dias. No céu que está azul, que está lindo, naquela chuva, naquele céu cinza, que a gente quase mofa junto. Porque reclamando a gente está sempre. Se tiver calor a gente reclama, se tiver chovendo a gente reclama também. Então vamos parar, sair, sair do campo, do plano do certo e errado, do bom e do ruim, e nos encontrarmos lá nesse campo, que é o campo do amor. Então se estiver chovendo, graças a Deus por isso, se tiver sol aproveitando, pegando a cor, fizemos o que a gente achava que devia com esse dia. E é isso, responsabilizar-se pelas escolhas e fazer esse tributo à beleza. Porque foi Deus que criou tudo isso. E nós somos partes, belas partes dessa criação. Uma boa semana para todos. Boa noite.